Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um vídeo de Bloodstained, Ritual of the Knights O que eu acredito que vai ser o nosso último vídeo aqui de gameplay né Bom, na última parte a gente já achou a sala onde provavelmente é o último boss Assim, não tem muito mais coisa pra explorar, a gente tá com 99.10% do mapa Que é aqui né, exatamente E eu fiquei de ver pra vocês aqui o que tinha nessas áreas que tem aqui do lado Aqui, mais especificamente, tem uma corrida contra um ninja Mas provavelmente ele vai ter que usar algum fragmento pra andar rápido Porque ele é bem mais rápido do que a gente normalmente Então não esquentei muita cabeça com ele porque não tem muita coisa pra gente ver aqui E aqui tinha um baú, eram as únicas duas áreas que a gente não tinha explorado Então não tem mais nada pra gente explorar Caso depois aí, no pós-game eu vejo como é que derrota esse ninja aí Mas por um momento eu não quis preocupar muita cabeça com isso não Porque o ponto de teleporte pra chegar até ali é longe, olha Ele tem que dar uma volta inteira pra chegar aqui ou vim daqui de cima né, e descer Então eu prefiro deixar ele quieto ali Mas uma coisa que eu acho interessante a gente fazer antes da gente ir pra esse final boss É dar uma olhada nas chaves Porque a gente pegou muitas chaves ali Nesse lado de cá do mapa né E a gente vê que tem uma porta aqui Vou até marcar com o marcador Olha, finalmente vão usar o marcador hein Uma aqui E cara, a gente tem mais hein, a gente tem mais A gente tem uma aqui E uma São só três? Por enquanto sim Eu vejo sim, por alta sim Então vamos dar uma olhada nessas salas Ver se tem alguma coisa Essa daqui especificamente é logo na frente do teleporte Então acho uma boa a gente dar uma olhada Eu também, aproveitando que a gente tá falando de coisas Eu fiz alguns itens Que enquanto eu tava olhando o resto das salas lá Dropou alguns itens lá Ah, esse bicho dropa isso Então comecei a fazer super tranquilo E foi Isso aqui já dá pra fazer Esse head que a gente tá vendo aqui Esse traje de coroação também muito bom E fiz também o cachecol do arco-íris Upei pra gente também no máximo Os fragmentos aqui De força e constituição Então a gente tá Com um pouquinho mais de Um buff de stat aí pra nós Vamos dar uma olhada lá então Pra ver qual é O bom desse jogo é que tipo assim Ele tem farm Mas não é aquele farm Tipo assim Super difícil de você De você conseguir fazer E que você tem que ficar usando o wiki Não, dá pra você fazer tudo pelo que o jogo você tem aqui Se o bicho por acaso dropou algum item Você já fica marcado aqui Dá pra você dar uma olhada Porém Uma coisa que A gente acaba tendo que usar É que eles ficam pelo nome do bicho Não fala onde que o bicho é Não fala cara Não mostra a cara do bicho Se tivesse um bestiáriozinho assim do lado Com um bicho bonitinho Aí tem tal Esse aqui Ia ficar um pouco melhor Mas esse aí Aí você precisa dar uma Uma pesquisadinha Que senão Não dá certo né cara É isso aí Já tô adiantando O review que eu vou fazer aqui Do jogo né cara São essas São essas coisinhas de leves Que a gente vê que assim Pô podia fazer sabe Ia ser Ia ajudar um pouquinho mais a vida Vamos ver Sala do cavalo de guerra Não é um cavalo Ui Nossa ele é forte hein Ele tem um chicote Ele parece um belmonte Ai Ah O ataque dele é lento Pra ele castar Mas assim que ele casta É bem rápido Dropou um item Ô droga Deixa eu ver que item é esse Vamos morrer Uuuuh 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 Ah é Tá é aquilo que ele tava usando na gente Quase que a gente faleceu Assim como é o O Assim como foi O Marceneiro lá né Esse bicho aqui ele dá um fragmento A gente deve dar Deve ter como Voltar ali na sala dele Pra pegar mais Isso aumentar o grau do fragmento Aumentar o grau do fragmento Aumentar o grau do fragmento Interessante Porque É um Farm Pô Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Há de fazer Você farmar a partir de um boss Né cara Mas Mas interessante Tá Vamos dar uma olhada então Aqui em cima Que tem um save point Perto E as outras duas salas Estão ali A partir daqui Desse Desse Waypoint Que a gente tá aqui Eu só espero não morrer No meio do caminho Do Do Save Tranquilo Não tinha muito bicho No caminho Não Sala do milionário Ai cacete Ui Defendeu Desvocou Um Demônio Lá Você viu né Ataquei De trás Da frente Aqui rapaz Que tem essa não Pode descer Desce Que a gente ataca também Ai deu ruim Que isso hein Que isso hein Que isso cara Deu certo Deu certo Ele foi mais fácil Do que o outro Até Tô vendo que ali Tá aparecendo demônios Derrotados Sorte grande É um caça-nica Pra determinar A natureza do ataque Sorte Sorte não é comigo Tô vendo ali Que apareceu A quantidade de inimigos Derrotados Deve ser de quest Então Então além disso tudo Ainda tem uma quest Envolvida Pô legal cara Porque Esse aqui dá pra farmar Pena que eu não gostei Tanto de fragmentos Depende de sorte Tipo Valeu falou Esse aqui era mais tranquilo De farmar Do que o outro Lá Palvade leve E o último Tá Aqui Vamos 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 Continuar Reto Pra cá Um Pouquinho Mais Longe Tem Um Save Point Ele Pé De Ele Tem Menos Mal Caraca Eu nunca tinha pegado Esse não Show 99.20% Só falta aquela sala ali A última sala mesmo Né cara Só pode A chave da celeste A gente não tem Eu achei que a gente tinha Pegado todas as chaves Cara Poxa Que pena Eu vou deixar aqui Vai ficar faltando Essa aqui Então Jurava que a gente tinha Mais chave Bom De qualquer forma Vamos voltar Então lá No johannes Ver se realmente Não tem mais Nada pra gente Fazer Quisa de equipamentos Vou comprar Mais poção Porque Foda-se Se gastar É pra gastar Ela mesmo Tá no final Infelizmente Por mais que Pô Isso meio que Dá um É um tique Cara Eu não gosto De gastar item É esquisito Eu não gosto De gastar Mesmo sendo Que pô Não tem problema Dá pra farmar É rápido Me dá nervoso Gastar item Cara Não sei se Alguém mais Tem esse probleminha Ou se é Ou se é Um problema Mental Meu Mesmo É Porra Gastar Porra A ourinha Ali Beleza A gente pega Também As recompensas Das duas salas Que a gente entrou E admissão Mesmo A gente deve Dar alguma coisa Pra gente Aqui Anel do poder Do ouro E A lâmina Trapaceira Vemos Ativement Inclusive Tá Lâmina Trapaceira Poxa É bem mais fraca Esparta com habilidades Ocultas Porra Aí é foda E o anel Do ouro Poder do ouro Anel que aumenta O poder Do ataque Em proporção A sua vida Poxa Quanto mais vida Mais dano Poxa Arriscado Olha Vamos ver O que que tá aqui Que falta Pra gente fazer A última espada Do momento O azul eterno Azul eterno Falta só Essa presa Manchada Nossa O azul Olha Pra onde Que vai O nosso Ataque Presa Manchada Tainted Fang Galera Vou me render Mas Ó Ó Evitei Pegar Onde Que vai Todos os itens Mas a gente Tá indo Pro final Poxa Só falta Um item Um item Vamos ver Onde Que pega Isso Aqui No Não Não Iki Aqui Pra gente Ver Qual é E a gente Pega Pô A gente Vai Realmente Com O Mais Forte Que tiver O Equipmento Mais Forte Pô Quatrocento Caralho Em Bruid Fang Em Inglês Tenta De não Ah Dropped By Millionaire's Bane Millionaire's Bane foi Que a gente Matou Aqui Agora Ele Tem Doze Porcento De De Cair Esse Embruid Frank Foi Que a gente Matou Ele Na Sala Ali Agora Porra Ainda bem Que eu achei Ele Fácil De Farmar Coisas Vamos lá Então Vamos lá Então Vamos matar Ele Alguma sequência De Vezes Que a gente Consegue Finalmente Pô Nossa Doze Porcento Até que não é uma porcentagem Muito baixa Não Na O quesito De Aqui Né O quesito De comparação Uma vez A cada dez A gente matou Uma Então Menos que dez Até na verdade Deve dar umas nove E eu vou matar ele Com o meu set De luck Né Vamos ver se isso interfere Acho que interfere sim Cadê meu set De luck De luck T iTunes 11 2 Entendeu 3 2 2 3 2 2 3 Isso aqui foi pesado O pessoal fala que ele é fácil Se bem que esse set eu tomo mais dano mesmo Em comparação ao que eu tava ali Surpresa manchada, conseguimos Pô, de segunda, cara Vai fora Só pra dar uma respirada Fato por fato, não sei se a sorte aumenta O drop não, ou se é só de fragmento Sei lá Mas a verdade foi, a gente usou o set De lã que funcionou Essa é a pura verdade Nossa, vamos ficar com o Eternal Blue, hein Agora esse último chefe vai passar perrengue com nós Agora é a vez dele de passar problema com a gente Anda, anda, Lord Azul Eterno Vou pegar e equipar Vou rolar com a arma, né? Beleza Vamos comprar aqui, o que? Porção maior, ó Eu vou comprar Deixar com... Dá pra comprar três só? Ah, deve ter um estoque deles ali Sei lá Vou comprar esses menorzinhos então Comprei tudo que tinha lá Tá Show de bola Equipamento Eu acho que a senhorinha Não vai ter melhor do que a que eu tenho aqui não, né mano? Vou construir Esses fodas Esse aqui, porra Diminui um pouquinho de tudo pro mental ataque Eu acho que não compensa O chefe do demônio E a gente já tem também Então assim, a gente tá com tudo do melhor, rapaz Tudo do melhor A única coisa que poderia melhorar Realmente é a família É os fragmentos, né? O familiar Essas coisas assim Mas dito isso A gente tá bem na fita pra caramba Vamos lá É bem longinho, né, cara? Tinha que ser regra Todos os save points Tinha que ter um warp, né, cara? Tipo, do lado É na mesma sala Ô, cacete Uh, esse aqui demorava 3 hits, tá? Não tava formando oricalco nele Era 3 hits Tá dando muito dano Pô, o moedor de hereditas agora Nem parece ser tão bom, né, cara? Justo, né? Essas habilidades que a gente tem aqui Lá do... Ah, tá com um refletivo aqui, hein? As habilidades que a gente pegou Desses últimos bosses na sala Devem ser Devem provavelmente Muito provavelmente Ser mais fortes do que o moedor Mas A gente tem que, pô Formar o grau delas E tudo mais, né? Então por isso eu nem Nem quis perder muito tempo Com isso agora É uma coisa que talvez Depois eu faça Pegamos Pegamos Já vimos essa cena Uh, cotovelada Ih, que que é isso? Oh, 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 oh Não gostei desse sequente ataque não Não achei justo não Ah, mano Quase resetando Foi bem mais rápido Mas, poxa Eu não gostei da minha Da performance Podia ter sido bem melhor Pô, aquela hora que ela lançou Aquele raio amarelo Pô Ainda não vi direito Aonde que acerta ele exatamente É tipo na testa daquela Cabeça vermelha, né, velho Ou não É em qualquer uma Qualquer uma Acabou Eu tomo dano na cabeça Eu tomo o dano Nossa, é meio esquisito Também não é bem esquisito A área de hit De hitbox dele Vamos usar poção Que senão a gente morre Isso Portaizinho aqui Pra gente ficar vivo Aqui em cima Ah, o negócio vai andando É meio estranho Eu dou-lou Eu dou-lou Eu dou-lou Eu dou-lou Ah, droga O gato voltou O gato voltou Oh, troféu de prata Será que não acabou O jogo, gente Será? Olha o Johannes Ele é o boss final Dominique Ele é o sábado Ele é o rite Aqui, no coração do castelo O rite Ele é o sábado Ele é o sábado E no-lou E no-lou E o rite E no-lou E enviou o castelo E no-lou Dezembro Então, ele está Alfred tentando acolhendo O castelo de fora é bonitaço, né, velho? É brilhoso Preto, com ouro Onde, sei lá Ah, vilosinha É brilhoso Sim, você se tornou o mundo certo Jesus, Jibal, Alfred, Zongetsu. Jibal's fate was already sealed. There was nothing could have done. And the Master and Zongetsu made their own choices. They fought gladly and proudly for what they believed in. Lives like theirs deserve to be celebrated. True. And demons still remain in this world. We can breathe later. After finishing the last of them off. That reminds me. The Master took note of how I was forestalling your corruption and suggested some improvements. I think I might be able to stop the crystal from overtaking you permanently. Really? I can't make any promises. But yes. I think. Well, thank you, Johannes. You're very welcome. Come on. Come on. Let's go home. Alright. acabou? é am . There is no final. Standage, Ritual of the Night Zeramos aqui completamente Sei que, falta uma salinha Lá pra gente, e sei que Isso é um spoiler, que eu peguei Que o O Alucard Ele é um boss opcional Isso eu tinha visto que ele era, apareceu uma miniatura lá É, como é que chama o nome dele? É Oldie né, Draculi, não sei o que lá Draculi, boss fight Ah legal, ele é um boss opcional, bom saber Miniatura do Youtube Então tipo assim, vamos fazer uma boss fight Dele sim, mas eu vi que ele é um boss extremamente Difícil, então eu vou deixar pra gente fazer Isso em live, né, vamos fazer isso em live Diferente dessa playtura que a gente tá fazendo Enquanto isso, vai, vai o pano Vai, vai, melhorando tudo que dá E vamos no nosso melhor potencial Não é não, pra gente entrar ele, vamos no nosso melhor Então vamos fazer isso tudo E na hora que a gente vê, no máximo, a gente programa uma live Pra gente tentar fazer uma porrada Maneira com ele, né, o counter da katana Que eu nunca consegui fazer em game Mas galera É, eu vou apertar o mais aqui só pra ver se É uma coisa ou Se é além do crédito Mas acho que não Vamos ver Não, já fechou aqui pro início do jogo Ali já vem, já vem com Agora vem com uma estrelinha ali Ele salvou sozinho, né, pra gente Uma estrelinha ali do Que tá completado Então beleza, molecada É isso então Vamos ficando por aqui Se você curtiu, não se esquece aquele like aí Se inscreve no canal pra gente ter essa live aí Contra o Alucard E no mais também Dá uma olhada no link do padrão que tá na descrição Cara, qualquer um real já vai estar ajudando a gente A contar o meu editor pra melhorar aqui A nossa frequência dos vídeos O review desse Bloodstained Vai ser editado por um dos editores que eu tenho aqui Graças aos padrinhos Tenho que agradecer a todo mundo aí Quanto mais gente poder contribuir lá Mais vídeos a gente vai poder fazer Mantar a frequência maior aqui do canal Porque eu não paro Eu edito enquanto estão editando também Então vai cada vez mais vídeos Rapaziada, vamos ficando por aqui então Caio trazendo pra vocês mais um vídeo Valeu, um abraço E até mais Tchau 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 Tchau